Me quebraram no topo, meu! Esse chinelo... Aí, ó! Mais um aqui, ó! Mais um aqui! Vem vendo o cara aqui, ó! Vem ver o outro lado! Acosta, acosta! Ah! Meu Deus, o céu! Cobra, meu! Cobra, meu! Nossa, meu! Ainda tá vivo, mas é o satanás, meu! Passou todo mundo, meu! Sou o Jowick, rapaz! O que eu vou falar do Jowick, é eu que faço Jowick! Nossa Senhora, matou uns 5 de...